Bom dia, bom dia galera Vamos tomar um cafezinho preto Vamos ver se fica mais preto né Brincadeira, vamos lá Ó, a gente tá aqui no Horto em Ourinhos Parque Florestal Está eu e quem? Adivinha quem? 1, 2, 3 e já! Vai, vai, vai Vai, dá bom dia pra eles Bom dia, pessoal Você quer filmar agora? Eu vou filmar, galerinha Cuidado dá stop, viu? Vai, cuidado Não põe a mão aqui não, fica assim só Vamos Mas segura firme Tá, gente, a gente vai ver a tartaruga Olha, eu vou apertar aqui, pai Vai, vamos lá Olha a tartaruga Jabutinha Jabutinha, quer dizer Vou achar uma bem pertinho Ali, olha Vai, vai dentro aqui Ó, vamos ver os nomes Margarida Margarida, Bebel, Juju Miguel, querino Miguel, querino Margarino Olha lá, filma ela ali Olha essa, olha Olha essa daqui fazendo coisa Olha que credo O que que é isso, pai? Eles estão brincando 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 Olha aqui a casinha A gente ama a casinha Vou pra aqui Vai, vem, vem Não mexe muito a câmera, não Brincando, né? Olha os macacos ali perto Olha o macaquinho ali Olha os macaquinhos Assim Não fica ruim a filmagem Olha ali os macacos ali Gente, a gente vai lá os peixes primeiro Olha os peixes Vamos enganar ele com a pedra ali Fazer os peixes Vem tudo num lugar só Vai Filma aí Fica filmando Olha aí Eles pensam que é comida Vai Vamos lá pra cima Olha o macaquinho ali Eu tenho medo dos macacos, gente Conta pra eles o que aconteceu Não, não Ela foi dar a banana pro macaco Veio outro Pegou o cacho de banana na mão dela Ela começou a chorar Ai, o macaco tomou minha banana É mentira É mentira Olha lá Vem aqui Vamos filmar eles Vai filmando eles Eu estou indo Aqui, ó Vem aqui Mostra ele comendo ovo Aqui, ó Dá aqui Ali, galerinha Olha Vai comer novinho Olha quantos Olha Hoje tem um monte aqui, ó A vedroja Vai, vamos Vem por aqui, ó Dá um oi pra galera do YouTube Tá lá, ele tá comendo ovo Vem Vamos Não sabia que eles comem capim também Ó Aqui é a recepção O pessoalzinho aqui Aqui é a entrada Toma Toma Quer que eu filme você? O que? O que? O que? Hoje Rui 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 por quê? Porque eu queria dar a menina Para dar banana para os macacos Ah, você quer dar banana para os macacos? Não, não, não Olha o parquinho Tá ruim porque o meu pai não quer passear comigo na selva Ela quer passear lá dentro da selva Nas trilhas Jardim Ó Jardim sensorial Ó Tem parquinho ali Ó Gente, quer ver eu subindo aquela árvore? Olha, gente Vai, vamos filmar ela Fazendo bagunça Cuidado cair, viu? Eu sei Eu sei Gente, eu vou ficar de pé agora Minha parte mais Pedrosa De pé de salto, ó Pé de salto Eu tô aqui com dinheiro Você colocou uns shorts, né? Coloquei Tá bom Minha evrinha Ai, que mocinha mais linda Ó Agora pra me pular Ela ia pular por aqui Eu ia pular por aqui Vou pular por lá Ainda bem que é baixo Se for chato Eu não deixava Então vamos logo pra gente ir Tá acabando a bateria do celular hoje Ai, vamos Gente, vamos Meu pé encheu de barro aqui Eu acho que não vou contar nenhum Acho que estão tudo Ali, não estão? Agora, onde vocês querem ir? Macaco Vamos lá na pontinha Pra gente finalizar esse vídeo Ai, gente Vai dar sete minutos Quando inteirar dez A gente fecha Oi, Cristelinha Oi, Cristelinha É você? Você sabe o nome dele? Eu acho que sim Ele respondeu Olha lá o outro Olha lá o outro ali em cima da casa Oi, garoto Vou colocar o copo ali Vem aqui A gente na selva Ó, gente É muita demora Então presta esse copo aqui Que eu vou ter correndo Vamos aqui na cozinha Olha a cozinha Segura aqui pro paraval o copo Eu lavo Vamos lá Vamos ver ela lavando o copinho Ah, só lembrando Logo, logo O golzinho vai ficar pronto A gente vai começar a gravar um vídeo A gente também pode ir no centro Gravar alguns E depois Eu quero assim Quando a gente ficar o golzinho pronto Eu quero fazer assim Eu quero falar pra você Uma filmagem Você dizendo tudo sim Pra um mercado de brinquedo Pra mim Você vai comprar tudo? Você vai ser a câmera man? Não, você Porque você diz assim Ah, tá Olha como é que ela é persuasiva Esperta essa menina, viu? Você vai dizer sim Pra sim Então vai Na casa de brinquedo Vai logo E só duas Gente, brilhante Que beleza, hein? Agora vamos lá finalizar o vídeo Porque hoje a gente não vai na trilha A gente vai ali na ponte finalizar Vem? É Aí depois a gente Você As mel Olha como é que ela faz certinho Muito bem Muito bem Muito bem Dada essa menina, hein? Então Vamos lá Vem, vem Vamos desligar Obrigado Obrigado